e dá-se já soltou já já soltou a locomotiva do equipamento pode ver como balança um pouquinho a hora que parar de balançar olha que ele começa a levantar é isso aí começou a levantar agora e daqui a pouco eles fazem o giro uma ponta de uma ponta de outra a mais importante é a última descarga vagões todo no lugar locomotiva quase no lugar quase quase entrega a entrega a partir do momento que encostar no trigo está entrega aí é só sair com o braço e aí 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 aô moça vocês que estão querendo ser mandado embora vocês não sabem como é que faz faz igual o caminhoneiro que está fazendo abre a tampa do caminhão sai despejando pela estrada afora aí que beleza não pode trazer a carteira que é certeza que vai dar baixa a filha 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 Tchau, tchau.